Salve, salve minha tropa, aqui quem fala é o seu mano Charlin O vídeo de hoje vai ser o seguinte, tá ligado? Todas as músicas que fizeram aí nos últimos dias E foram em diretas para o MC Paiva, tá ligado? Mas antes de a gente começar a entrar em detalhes Peço pra você deixar o like e ativar as notificações A plataforma não tá notificando vocês E pra você ficar por dentro de tudo que acontece Já ativa as notificações e deixa o like Vai ajudar muito na distribuição Estamos com vários vídeos quentes pra vocês, né? Eu vou trazer muito vídeo até o final do ano Pode ter certeza, rapaziada, vai ter muito vídeo pra vocês Então, fica de boa Cara, é o seguinte A gente vai começar com o contexto de tudo Por que que eles fizeram todas essas paradas e tal Com certeza foi algum bagulho envolvendo mulher, tá ligado? Obviamente foi Tá bem nítido, claro e explícito A tropa ali ficou com a ex do Paiva E, cara, foi o seguinte A gente vai começar com a tropa do 100KU Foi uma música que foi indireto pro Paiva ali A parte do Joãozinho, né? Tanto que quando acontece um show todo mundo canta Tá? Vê se não me compara com o Paiva Mas por que que essa aqui foi uma indireta? Porque o Paiva tem uma música Mel Skank que ele fala de bater Ela gosta que a prata bata na sua cara Ela gosta que a prata bata na sua cara Morde os bens e faz cara de safada Aí tem prata ou ouro? Qual vocês preferem, Tropinha? Entre prata e ouro Eu não gosto muito de prata Eu já usei muito, tá ligado? Por alguns motivos específicos aí É... não vou conseguir explicar aqui Porque é muita coisa, tá ligado? Mas o Tuto já chegou a falar, né? Prata é segundo lugar, né? Na Olimpíadas Jôzinho, nada de prata? Ah, eu não briso, né, mano? Respeito quem usa, mas... Prata é segundo lugar, né? Mas eu... Ah, mandou o lance, mandou o lance Não, tô falando é as Olimpíadas, pai Na Olimpíada é Fica a visão Premiação, que segundo é prata Tá louco? Olimpíadas, nada mais que ninguém Primeiro fica em quem? Na medalha de... Ouro Segundo fica o quê? Prata E terceiro? Bronze E o quarto? Exato É... um abraço Vai até já na próxima É um abraço Ano que vem é nóis Ano que vem Outra música que foi direcionada pro Paiva É uma do Tuto, né? Que todo mundo conhece o Paiva E sabe que ele é o Magnata Então o Tuto fez uma música chamada Bem longe de Magnata Outra música do Tuto é Nós é bigode, não é drag não, tá ligado? É, eu vou até botar um trecho aqui Porque o Paiva, pra quem não sabe Tinha lançado essa, né? Draque é o caralho Nós é os bigode da firma E a próxima agora Que foi onde colocou tudo no ventilador A Medley de Garatá 3 Nós te comem, te devolvem Pro frango kit Agora o Boy Besta Foi uma música que eu acho que O único que não mandou Alguma indiretinha, alguma parada Foi o MC NSP Essa música inclusive Tá quase batendo 10 milhões, né? O nego original Usa mais ou menos a mesma rima Do Medley de Garatá Mas ele canta aquela de Cordãozão do Jimmy Jóia Marca a bochechada Cordãozão do Jimmy Jóia Marca a bochechada Depois devolve pro Boy Besta É, mano, essa música já é mais pesada Mais explícita, né? O Caco chegou a lançar essa rima aqui também, né, mano? Onde ele fala do Magnata Quem conhece o Paiva sabe que o Paiva Ele usa esse cinturão do Magnata Se intitula o Magnata, né? E daí o Caco lançou essa Teve outro MC que lançou Mas já de um tempo de antes Que foi o EFR da Norte Que, mano, tinha uma música Do Neguinho da BP Que eles fizeram, tipo, falando Dando salve pra facção Esse bagulho assim O nome da música é É bom de sampa E daí depois que o Paiva Deu uma estourada Ele tinha pedido pra tirar o som, né? Que ele falou Que... Umas paradas mais... Eu vou botar aqui o que o Paiva falou E daí o EFR da Norte fez a música Em resposta, tá ligado? A esse bagulho, né, rapazinha? Dizendo que, tipo, depois que estoura Vira as costas No YouTube manda derrubar Tá ligado? O bagulho foda Menor Criado com vovo Menor Cão manda os proibidão Modó De quem fez em pró E hoje vê o funk nessa situação É vários Menor Nem emoção Pagando de comando Pra se levantar Mas quando estoura Vira as costas Que tem no YouTube Manda derrubar É a revolta Os boys do Anália Que sonha em ser nóis Mas só sabe falar Que canta Que rouba Trafica Sequestra E tem disposição Pra matar Eu sei Que eu não sou perfeito Errei várias vezes Hoje busca acertar Mas vê os boys do Senai Gritando que tá três Essas fitas não dá E aí tropinha O que vocês acharam Bom Com certeza deve ter mais indiretos Que não são tão diretos assim E eu queria saber A opinião de vocês Deixem nos comentários E não esquece também De se inscrever no canal E compartilhar todos Valeu Um grande abraço Seu mano Charlin